Depois de passar três horas na clínica de diagnóstico por imagens, as gêmeas estavam agitadas. Mas entre os pais, o sentimento era de alívio. Saí muito otimista, graças a Deus. Só sabendo a sugestão delas ter os dois coraçãozinhos, tudo em dia, graças a Deus. Pulmão, respiração, tudo perfeito, graças a Deus. Fernando e Valdirene são pais das gêmeas Eloá e Valentina, que nasceram unidas pelo abdômen. A família mora em Guaranema, interior de São Paulo, e veio para Goiânia especificamente para se consultar com o doutor Zacarias Calil. Foram feitas tomografia, radiografia e ecocardiograma. Com a ajuda de duas bonecas, o médico explicou como é a má formação das gêmeas e os desafios da cirurgia de separação. A bacia delas, de uma pessoa normal, é assim, certo? A dela está assim. No momento da separação, você tem que ajuntar isso aqui. Se a gente conseguir ajuntar, unir, nós vamos conseguir pele para fechar o abdômen. O médico explicou ainda que as meninas precisam fazer com urgência uma cirurgia no sistema digestivo. Ela tem um fechamento da parte distal do intestino, que é praticamente, a gente chama de estenose. É um processo estreito. A boa notícia é que os exames mostraram que as meninas compartilham poucos órgãos vitais. Segundo a equipe médica, apenas um pedaço do fígado e parte do intestino são divididos entre as gêmeas. Outro problema é que um dos rins da Valentina tem uma má formação, mas o outro funciona perfeitamente. Esse é o vigésimo caso de gêmeos siameses que o doutor Zacarias Calil deve operar. Ele diz que está otimista. Se tudo der certo, a cirurgia de separação pode acontecer em seis meses. Agora vai depender deles também, né? Se eles quiseram operar em Goiânia ou em São Paulo. Mas até lá, as meninas vão ter que ganhar peso para que sejam colocados expansores de pele. Para isso, as gêmeas vão ter que tomar um leite especial, que custa cerca de 120 reais a lata. Muito para quem largou tudo em São Paulo, em busca de tratamento para as filhas em Goiânia. Eu continuo com fé que a gente vai conseguir. Obrigado. 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 Esperamos. O que é isso?